Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 20 de junho de 2022. Vamos continuar. Hoje é o nosso nono episódio aqui do livro Tragédia e Esperança, do Carol Quigley. Estamos já quase no final. Talvez hoje seja o último vídeo. Vamos ver. Porque é importantíssimo. Se você não viu os outros vídeos, volte lá, assiste. Você tem que começar na sequência, tá bom? Antes de começar, vou lembrar vocês dos quadrinhos que eu faço. Todos os roteiros de cinema, todos com mais de 100 páginas, todos feitos com muito carinho. Com grandes artistas, pessoal que trabalha para o mercado americano, mercado europeu. Então, a gente tem uma trilogia aqui do Aurora, Caos e Ômega. Uma ficção científica, mas com muita informação sobre o que a gente está vivendo hoje em dia. Toda essa questão de nova ordem mundial, sociedade secreta, as tecnocracia. Tudo bem explicadinho aqui. Knock Me Out, romance que se passa no mundo do MMA. Uma homenagem aos filmes dos anos 80. Se você curtiu Top Gun, Cobra Kai, vai se amarrar. Tem trilha sonora no Spotify, você lê ouvindo as músicas, é igual o filme mesmo. Aqui a gente tem um outro dia, onde a gente fala sobre todas as armadilhas que o jovem tem que tomar cuidado para não cair. Agora, como política, sexo, drogas. Então, a gente fala muito sobre essa questão de droga, de lacração. Ganhou o prêmio do Ministério da Cultura, com essa história muito legal. E comunhão sobre como enfrentar o mal face a face e não esmorecer. Tá bom? Então, pessoal, todos com um conteúdo que vale a pena demais você ler. Para dar de presente também um presentaço. E você adquire diretamente comigo através dos links que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição. Do meu Instagram, a página do Aurora H aqui no Facebook. Um e-mail também, caso você não use redes sociais. E é só entrar em contato comigo. Não é pela Amazon, pessoal. É diretamente comigo e eu mando para vocês com uma dedicatória. Qualquer estado do Brasil, outros países também. Aqui embaixo também a gente deixa os links do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que não dá mais para postar no YouTube. Então, semana passada eu subi um vídeo novo sobre o apanhado das últimas semanas. Falando sobre o Fórum, o Fórum Econômico Mundial, o encontro que teve em Davos recentemente, Bilderberg e muitas coisas mais. Então, está super recheado. Assista lá. E também tem o link do Subscribestar, que é a página dos apoiadores do canal. Então, se você quiser se tornar apoiador do canal, é através do Subscribestar. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Vamos voltar aqui. Vamos começar de onde a gente parou. Que ainda é o Carol Coogley que está falando sobre esse capítulo que ele chamou de New Era. A nova era de 1957 até 1964. Lembrando que ele escreve o livro em 1966. Então, ele já está falando basicamente dessa última perna histórica até o presente de onde ele está escrevendo. Então, a gente falou bastante no episódio passado, que ele falava muito dessa característica de um tipo de cultura que, vamos dizer, ele chama de um eixo paquistanês até o Peru. Então, toda essa faixa, se você pensar no globo terrestre, toda essa faixa que sai lá do Oriente Médio e vem até as Américas, mais ou menos, uma influência cultural, um modelo cultural que, vamos dizer, ele se adequa muito ao discurso da esquerda. Esse discurso de que antes, vamos dizer, as pessoas ficavam subservientes a um império, a um imperador, e agora você troca esse imperador pelo Estado. Então, ao invés de você ser influenciado pelo liberalismo clássico, principalmente no mundo anglo-saxão, onde você tem uma coisa de mais empreendedorismo, mais independência do Estado, pela influência da Igreja Católica. E ele explica aqui como também, através dos mouros, essa presença, invasão moura, principalmente na Península Arábica, Portugal e Espanha, que foram os principais reinos que colonizaram as Américas. Então, por isso que tem essa transmissão de cultura do Oriente Médio. Então, do Oriente Médio, chegando na Península Ibérica, da Península Ibérica chegando aqui no novo continente. Então, é basicamente isso que ele falou. Mas aqui ele vai falar um pouco também sobre a questão da África. Ele faz um apanhado geral de várias regiões do planeta naquela época. Então, ele fala assim, esses sinais sobre as diferenças das visões no mundo africano e no nosso próprio, ele está falando americano, nos Estados Unidos, pode ser também aplicado nas diferenças das bases materiais para a expansão econômica, como nós já indicamos. É perfeitamente verdadeiro que os obstáculos que nós mencionamos não são aplicados para todos os africanos ou para todas as partes da África. Mas, em geral, pode ser dito que a maior parte dos métodos ocidentais e as organizações ocidentais, elas não se encaixam num contexto não ocidental. Desses países independentes recém, desses países que ganharam, que ficaram independentes. Então, ele está falando que, após a Segunda Guerra Mundial, houve esse processo de as últimas colônias africanas, elas se emanciparam. Então, você tinha vários, por exemplo, a Etiópia era a colônia da Itália, a Namíbia era a colônia da Alemanha, a Argélia era a colônia francesa. Então, ele está falando que Angola era a colônia de Portugal. Então, todo esse processo do final de colônias na África. Então, ele está falando assim, mas o que acontece é que as colônias ganharam independência, mas, muitas vezes, o que entrou no lugar? Muitas vezes, entrou, inclusive, governos de esquerda. Angola, por exemplo, a Botsuana também. Então, e que não é um modelo ocidental no sentido do quê? De democracia, de independência, de liberdades, garantia de liberdade para a população. Então, ele fala que os métodos ocidentais políticos e sociais e as suas organizações, elas, muitas vezes, não se encaixam num contexto não ocidental. Não tem como você querer aplicar um modelo ocidental num contexto que não é ocidental, desses países que recentemente ganharam independência. Ele fala que isso difere muito de um para o outro, claro. Ou, em até alguns casos, como a Índia, dentro de uma própria nação, porque a Índia é um país muito grande. Então, dependendo da área, da região, tinha um sistema ali. A Índia é um caso à parte, porque tem toda uma questão religiosa também do sistema de castas, enfim. E essa aplicação direta dos métodos ocidentais nessas novas áreas não é aconselhável. Tais métodos ocidentais podem funcionar se o povo nativo, o povo ali da própria região, se eles puderem adquirir atitudes mais básicas que têm sido a fundação do progresso ocidental. Por exemplo, a vitória do Ocidente na Segunda Guerra Mundial foi atribuída à nossa capacidade de racionalização e pelo uso do método científico. Esses, por sinal, por sua vez, eles dependem de, vamos dizer, elementos básicos da visão ocidental e de tradições básicas, a forma com a qual o nosso sistema cognitivo categoriza o mundo e o sistema de valores que nós aplicamos a essa estrutura de categoria. Mas o nosso sistema cognitivo, ele depende da nossa herança, da nossa herança cultural. Como, por exemplo, o nosso sistema ético judaico-cristão, a nossa herança cristã, que estranhamente faz com que nós aceitemos a realidade e o valor temporal do mundo ao mesmo tempo em que nós colocamos o nosso objetivo final, a nossa esperança final, aquilo que nós temos que, vamos dizer, conquistar com o nosso comportamento aqui no mundo encarnado, que é exatamente o quê? O mundo espiritual, o mundo eterno do espírito. Ele fala isso junto com a lição do racionalismo grego, que com insistência em lidar com o mundo de uma forma, de certa forma, artificial de um sistema lógico, um sistema lógico baseado em dois valores, sim e não, um sistema binário, essa lógica, ela dá um princípio de identidade e cria a lei de contradição. Então, povos não ocidentais que não encontram esse sistema cognitivo na sua própria cultura ou não foram formados para que a mente deles funcione dessa forma, qualquer aceitação dessas regras de identidade ou de contradição, elas não fazem sentido para eles nesses termos de dois valores, essa lógica de dois valores, essa lógica de certo e errado, vamos dizer assim. E daí isso torna quase impossível fazer com que eles adotem essa tendência natural do Ocidente de racionalizar os problemas. Então, de qualquer problema na vida, você aplicar essa lógica de como solucionar um problema. Então, analisar o problema, quebrar o problema em partes para encontrar uma solução. Nessas bases, eles encontram uma dificuldade ou em racionalizar a sua própria posição emocional e, em consequência, controlar as suas emoções, dirigir as suas emoções ou de racionalizar, que significa isolar o problema e analisar o problema. Então, os africanos, por exemplo, ele está dizendo assim, a não ser que eles tenham passado por um processo cultural de ocidentalização, a não ser que eles tenham sido, vamos dizer, tido um missionário ali, para trazer esse padrão cultural que vem, obviamente, junto, já está embutido no judaísmo e no cristianismo, na Bíblia, nesse modelo judaico-cristão. Então, eles não conseguem fazer distinções claras que nós fazemos entre aquilo que é vivo e aquilo que é morto, entre objetos animados e não animados, entre deidades e homens. E muitas outras distinções que a nossa longa submissão à lógica grega fizeram que isso se tornasse inevitável para nós. Então, ele está falando assim, é muito diferente a visão de mundo de alguém que já cresceu na cultura ocidental, pode até ser contra a religião, mas ele já está rodando, vamos dizer, com um sistema operacional baseado nessa lógica ocidental, que é basicamente o quê? Essa mistura da filosofia grega com a religião judaico-cristã. Quer dizer, judaico, principalmente, que fala que é a tal Atenas e Jerusalém, e que, principalmente, o cristianismo faz essa síntese. O apóstolo Paulo, por exemplo, as cartas paulinas são muito responsáveis por essa síntese entre o pensamento lógico grego com a teologia, a tradição judaica. E aí, que, vamos dizer, é aprimorada através do cristianismo. O cristianismo traz uma nova ética. Jesus traz uma nova ética, na verdade, melhor. É aquela história da lei e da graça. Mas a graça precisa da lei. A lei é uma etapa da graça. Você não chega na graça se não tiver a lei antes. Então, assim, ele fala, por isso que, né, nesse mundo, nessas religiões, assim, vamos dizer, não tem uma lógica interna, né, essas religiões animistas, que, onde, né, ele fala, não tem distinção entre aquilo que é vivo e aquilo que é morto, né, essa coisa de espírito, né, é tudo, os objetos têm espírito, né, fica uma fetiche, né, uma cultura de fetiche, assim. Ele continua assim, de muitas formas, né, o problema da independência tem sido distinto, né, ele é diferente na África do que na Ásia. Na Ásia, né, como a sua tradição, né, dentro desse eixo paquistanês-peruano, a estrutura das sociedades tem sido uma na qual a coalizão do exército, burocracia dos senhores feudais, vamos dizer assim, né, dos latifundiários, vamos dizer assim, e os banqueiros têm explorado a grande massa dos camponeses, dos cidadãos, né, através de extorsão de impostos, né, de aluguéis, com baixos salários e com juros muito altos, né, num sistema que faz com que, basicamente, é uma estrutura que remonta, ele fala aqui, até os impérios, né, da era do bronze, né, em mil antes de Cristo, tá. Então ele está falando que não houve um avanço muito grande nessas sociedades, nesse sentido, né. Então, formas de controlar a população, né, são as, basicamente, as mesmas desde aquela época, diferentemente de sociedades que foram ocidentalizadas, que criaram mecanismos de tentar coibir isso de alguma forma. Claro que agora, em 2022, a gente vê que os grandes banqueiros, eles querem que todo mundo fique dentro desse controle social, principalmente através do quê? Do uso de tecnologia e do uso de finança, do uso econômico, né. E claro que isso se desdobra para toda a questão de trabalho, né, com automatização, as pessoas perdendo, né, o seu emprego, a sua independência financeira, na questão, né, de logística, de suprimento de alimento, é o que a gente está vendo hoje, né. Toda essa crise forçada, né, essa crise fabricada em vários setores da sociedade para implementar esse novo sistema de controle, que é a tecnocracia através, né. Porque agora eles têm capacidade tecnológica para controlar, né, a pegada de carbono de cada cidadão, o que cada cidadão consome. Lembra, no último vídeo que eu fiz, se você não assiste lá, nessa última rodada de Davos que aconteceu, tem o presidente do Alibaba falando agora, a gente já consegue controlar, né, o que cada indivíduo, cada cidadão consome, cada cidadão compra, como ele viaja, né, para onde ele viaja, e a gente pode controlar tudo isso. Vamos continuar aqui. Então, agora a gente chega num novo capítulo aqui. Ele fala assim, o futuro em perspectiva, tá, o capítulo 20. Então, né, aí ele já está falando, né, está começando a fazer umas previsões, assim, o que vai acontecer daqui para frente, né. Então, ele fala assim, olha, em uma era de mudança, né, e de muitas dúvidas, né, competindo uma com a outra, existe uma coisa que nós podemos ter certeza, que o mundo está mudando e que continuará a mudar, mas não há nenhum consenso na direção, né, para a qual essa mudança irá acontecer. Seres humanos são basicamente conservadores, olha que interessante, né, no sentido de que eles esperam e eles desejam, né, continuar, vamos dizer, que a vida continue com os mesmos padrões, né, tipo aquela história, né, o time que está ganhando não se mexe, né. Então, de acordo com isso, né, as pessoas tendem a considerar a maioria das mudanças de uma forma negativa, apesar de que, né, alguma pessoa possa achar, ou possa ter a impressão de que num, vamos dizer, num lugar dinâmico, né, com muita agitação, como, por exemplo, os Estados Unidos, esse homem, ele prefere mudança do que estabilidade. Eles estão falando, não, né, você pode ter essa impressão de que numa sociedade como a sociedade americana, né, que na época já tinha, né, um grau de automatização, né, que já tinha tecnologia, ele fala que as pessoas possam preferir mudança do que estabilidade, ele fala, não, no fundo as pessoas preferem estabilidade, né, você só muda realmente se é necessário, se existe alguma coisa, né, geralmente você prefere construir, né, coisas e manter elas, assim, né, funcionando. Vou continuar aqui. Então, ele fala assim, olha, as condições políticas, né, da última metade do século XX irão continuar a serem dominadas dominadas pelas armas de situação, o que quer dizer, né, enquanto a política consiste, né, muito mais, e muito mais do que simplesmente armas, né, a natureza, a organização e o controle das armas é, vamos dizer, um fator muito significante, né, que determina o que, o que acontece na vida política. Ele fala assim, com certeza, essas armas irão continuar, irão continuar a serem caras e complexas. Isso significa de que elas continuarão, vamos dizer, desculpa, ele fala assim, isso significa que eles, né, o governo irá continuar a, vamos dizer, aumentar essas ferramentas de forças, se não completamente mercenárias, mas profissionais. Então, ele está falando, já existe um novo modelo militar, isso ele está falando, né, em 66, assim, já não, você já não tem tanto essa questão ideológica na época, ainda mais nos Estados Unidos, que é um país onde, por exemplo, o serviço militar é facultativo, né, as pessoas têm que, sim, alistar, né, o alistamento não é mandatório como aqui no Brasil, né, é facultativo. Então, ele está falando, aqui, a gente já está vendo uma tendência para que cada vez mais o exército seja profissionalizado. Nos Estados Unidos, de certa forma, é, porque, por exemplo, se, para o jovem, quando ele se alista, ele tem uma série de benefícios, geralmente, às vezes, eles pagam a faculdade, tem um plano de carreira, né, que é um pouco diferente aqui no Brasil, né, aqui, não sei que você realmente seja oficial do exército, né, mas lá não, muitas vezes, eles incentivam para o alistamento uma série de benefícios financeiros, assim, né, ele fala, por, né, toda a história passada, ela mostra que é uma mudança, vamos dizer, no corpo do exército, né, de cidadãos soldados para exércitos menores, de combatentes profissionais, isso conduz, né, ao longo do tempo, num declínio da democracia, tá, por quê? Porque não são cidadãos cumprindo um dever cívico, né, durante um tempo, mas o que são profissionais que estão se beneficiando, então, basicamente, assim, enquanto tiver guerra, enquanto tiver conflito, você tem essa classe que está lucrando com isso, então, tem um interesse para quê? Para que haja conflito e haja guerra, né, e tem uma questão de relação de poder, que, né, se a pessoa depende dessa estrutura, desse mecanismo financeiramente, ela não vai querer que esse mecanismo acabe, né, inclusive, vai haver uma luta política para também tentar dominar um pouco da máquina para também ter mais dinheiro, né, então, ele fala, ao longo, né, da história, a gente pode analisar que isso não é, vamos dizer, não é democrático, né, não dirige, né, não caminha para um governo democrático, né, então, ele fala, quando armas são baratas e fáceis de se obter e de serem usadas, né, qualquer, basicamente, qualquer homem pode obtê-las, né, e a estrutura organizacional da sociedade na qual o Estado pode obter, né, e pode não ter, vamos dizer, melhores armas do que o cidadão comum, né, do que o cidadão, vamos dizer, correto, né, isso é bom para a democracia. Então, ele está falando o quê? Ele está falando muito em cima da segunda emenda americana, no sentido de que o Estado não pode ter armas melhores do que a população para, no caso de um ditador ou de um grupo, tomar o poder, eles vão conseguir controlar a população. Então, ele está falando é positivo se a população tem acesso, né, a armas, na verdade, a armas tão boas quanto o Estado tem, porque, assim, o povo sabe que não vai ser refém de um eventual, de um golpe, de uma eventual ditadura. Por quê? Porque o povo vai ter capacidade de derrubar um governo não legítimo, né. Então, por que que, historicamente, também, por exemplo, no comunismo, né, eles sempre começam com uma, uma, assim, passando leis para o quê? Para desarmar a população. Isso, né, a gente sabe, é fácil, né, historicamente, é muito fácil isso ver. Então, ele está falando que não, né, aqui é, é bom que a população, claro, por isso que ele fala que cidadãos, né, industrials, em inglês, que tem essa questão, assim, são dirigentes, são cidadãos corretos, assim, eles têm que ter, né, direito a terem acesso a ferramentas de autodefesa, na verdade, a arma é isso, né, uma ferramenta de autodefesa. Ele fala, nessa, essa condição histórica existiu até, basicamente, 1980, mas ele fala, agora, é simplesmente uma, uma memória do passado, né, a partir do momento que as armas, né, obtidas pelo Estado hoje são muito, 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 né, acima, né, do que o do cidadão, por exemplo, o cidadão não tem, não tem como comprar um tanque de guerra, o cidadão não tem como comprar um jato, né, um caça, o cidadão não tem como comprar uma, uma, uma bomba atômica, né, então ele tá falando, foi-se o tempo em que, né, o, vamos dizer, o armamento do Estado, né, no paiol do Estado, o que os soldados no Estado tinham acesso e o que o cidadão tinha acesso, era equiparado, né, ele falou aqui, a partir de 1880, a tecnologia avançou tanto, né, com a introdução na Primeira Guerra como tanque de guerra, coisas que não existiam antes, né, basicamente era mosquete e cavalo, né, garruxa, mosquete e cavalo, tanto pro soldado quanto pro cidadão comum, então, ficava num pé de igualdade, a partir do momento que houve esses saltos tecnológicos, né, os exércitos, né, do Estado, né, o aparelho do Estado começou a ficar muito, né, muito à frente do cidadão, então ele fala assim, quando as armas, né, quando as armas do tipo, armas amadoras, né, do tipo até 1980, né, ou quando eram as armas, né, na Grécia, no século, no quinto século, né, antes de Cristo, ele, essas armas, elas eram, né, eram de posse dos cidadãos, né, os cidadãos tinham, né, então, acesso a uma espada, por exemplo, né, então o poder era similar, ela era igualmente disperso, dispersado na sociedade, né, era, todo mundo estava em pé de igualdade, né, e não havia uma minoria que poderia fazer com que a maioria da população se dobrasse à sua vontade, então ele fala, esses tais sistemas amadores, né, de armas, entre aspas, né, nós, vamos dizer, provavelmente, iremos sem, né, sem essa paridade de armas, né, ele fala, sem essa, esse acesso igual aos cidadãos, né, pra ter acesso ao armamento, ele fala, vai ser muito difícil que a maioria, né, a maioria da população consiga encontrar uma forma de, de, de governar, né, de conduzir o governo, tá, e um sistema político relativamente democrático, então, como que acaba a democracia, por exemplo, como na Venezuela, né, você tem um ditador, você tem, né, geralmente ele junta em torno de si militares corruptos ou militares que estão pensando, né, no seu próprio, na sua própria posição, na sua própria família, e eles têm acesso às armas e eles vão controlar a grande maioria da população que está desarmada, né, então, de novo, né, você vai ter uma população que vai, como a gente viu diversas na Venezuela, né, o pessoal vai para a rua, mas vai com, vai com pedra, vai com, né, com pedaço de pau, e do outro lado você está com, né, você tem tanque de guerra, tanque tático, você tem metralhadora, né, é difícil, né, como é que você vai, né, competir com isso? Então, ele continua falando assim, mas, né, de forma contrária, né, quando um período histórico pode ser dominado, vamos dizer, por sistemas de armas complexos e caros, né, que somente algumas pessoas, elas podem ter acesso, né, a esse equipamento, ou até mesmo aprender a usar esses equipamentos, né, nós temos uma situação onde a minoria, né, que controla esses especialistas, né, esses soldados profissionais, por exemplo, um piloto de caça, né, eles podem dominar qualquer maioria que seja, né, então, em tal sociedade, mais cedo ou tarde, né, um sistema político autoritário, que reflete essa desigualdade no controle de armas, irá ser estabelecido. Então, a gente pode extrapolar isso, agora, vamos atualizar um pouco disso para agora, 2022, o que a gente tem visto, né, nos vídeos que eu tenho feito para vocês, matérias e matérias de sites, por exemplo, americanos, sites militares, né, falando sobre equipamento, está falando que já está, inclusive, pessoal, não é nem mais expert, é inteligência artificial, né, a gente já está caminhando para esse, essa época onde, né, os aviões vão ser todos drones, vão ser todos, não vai ter mais o elemento humano, navios também, né, os, esses robôs, assim, no campo de batalha, né, nem mais soldado, então, fica ainda mais, a luta fica ainda mais difícil, né, e imagina quando tudo for controlado por algoritmo, pessoal, por, basicamente, Skynet, né, basicamente, então, ele fala assim, olha, no presente momento, parece não haver nenhuma razão para duvidar de que essas, essas armas especializadas, né, de hoje, né, que a gente já tem hoje, elas irão continuar a dominar, né, o cenário militar, num futuro, né, que a gente consegue ver a um pouco à distância, ele fala, não existe nenhuma razão para a gente duvidar de que esse futuro será mais autoritário ao invés do que democrático, né, os regimes políticos serão mais autoritários, ele já está prevendo isso em 1966, né, e que eles irão dominar o mundo, né, num, num, num futuro próximo, então, ele fala assim, olha, né, a nossa sociedade, né, a civilização ocidental, que já tem, basicamente, é, mil e quinhentos anos, ele fala assim, é, e que, e que nós temos, vamos dizer, um, uma ação política, né, um, sociedades políticas, mais ou menos, né, com duzentos anos desses mil e quinhentos, né, quer dizer, com realmente, estabelecimento, o estabelecimento de democracias, né, de, como nações-estados, esse conceito, né, de, essa transição das monarquias para países, né, com constituição, né, tirando os países comunistas, né, totalitários, mas, assim, as, as, as repúblicas, né, democráticas, assim, ele fala, isso, na verdade, é pouco tempo, né, pessoal, a gente, na história da humanidade, você tem pouco tempo, realmente, desse exercício democrático, né, contemporâneo, ele fala assim, as armas amadoras, né, do final do século XIX, faziam possível com que a massa, né, dos, dos cidadãos, do exército dos cidadãos, por exemplo, com que eles tivessem lutado na guerra civil americana, né, e também em ambas as guerras desse século, né, do século passado, a primeira guerra e a segunda guerra mundial, ele fala, tais exércitos, né, massivos, né, de muita gente lutando, ele fala, eles podem não ter tido nenhum, vamos dizer, nenhuma recompensa financeira oferecida a eles, né, para que eles tenham arriscado as suas vidas, mas era um motivo idealístico, né, desculpa, idealista, né, vamos dizer, a sua inspiração, a sua disponibilidade de morrer lutando pela pátria, era uma questão mais conceitual, né, a questão que estava junto com liberdade, com democracia, né, os seus objetivos eram inspirados nisso, né, acabar com a escravidão, no caso da guerra civil americana, né, mas fazer com que o mundo fosse mais seguro para a expansão da democracia na primeira e segunda guerra, né, isso para a população, porque a gente sabe que quem promoveu essas guerras, o objetivo era todo outro, né, era simplesmente avançar historicamente a sociedade para um governo global, né, espero que, se você acompanha os vídeos que eu faço aqui, você já tenha entendido isso, né, que é esse grupo, essa cabal, esses banqueiros que foram conduzindo a história, né, para esses conflitos, para criar crises, para conduzir o globo, né, para o que? Um governo totalitário, né, global. Mas ele está falando aqui da população, né, do ponto de vista do povo, né, então, vamos dizer, aqui ele fala, né, para o que, vamos dizer, garantir, né, preservar o American Way of Life, né, o sonho americano, né, ele está falando, obviamente, para os americanos, né, mas é o que? Ah, é o direito do cidadão, né, liberdade, né, direito à prosperidade, a, né, a happiness, the pursuit of happiness, isso está, né, dentro da carta da Constituição, quer dizer, então, o cidadão pode almejar o bem maior para si mesmo e para a sua família, né, mas, ele fala assim, isso também conduziu, vamos dizer, a uma completa guerra, né, que buscava uma vitória total e completa do inimigo, né, e uma rendição incondicional, né, como resultado disso, cada combatente, né, de cada país, ele chegou à conclusão de que, vamos dizer, a sua visão de mundo, né, a sua forma de vida, ou pelo menos, né, o regime no qual ele vive estava em jogo em tal conflito, né, então, ele tinha essa sensação de que tudo estava em jogo, né, então, um motivo também para que ele fosse lutar e arriscar a sua vida, de que, vamos dizer, a sua realidade, né, o seu modelo de vida que ele e a sua família viviam, estavam em xeque, né, o que realmente é verdade, né, principalmente com a implementação, que a gente sabe que o que eles querem, né, é estabelecer um novo feudalismo para toda a população. Esse é o objetivo final dos banqueiros, né, que eles, você fala como que um banqueiro pode ser comunista, né, porque o comunismo é para quem? É para a população, né, pessoal, é o capitalismo de monopólio, tá, então, comunismo para vocês, né, vocês não têm nada, e nós temos tudo, nós temos os meios de produção e nós, na verdade, que temos o consumo, então, né, a gente quer cada vez mais reduzir vocês, reduzir a massa de vocês, né, os números, né, inclusive, né, porque o grande medo deles era que eles sempre foram uma elite, uma minoria, é o povo, né, acordar e tomar, se rebelar contra eles, né, mas eles, ao longo do tempo, foram criando esses mecanismos para ir de controle da população, controle cultural, né, agora, através de tecnologia, através de, né, de remédios e, futuramente, né, inclusive de robô mesmo, né, de automatização mesmo. Então, ele fala assim, então, né, essas pessoas que lutaram, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra, eles sentiam, né, uma, uma, sentiam uma compulsão para lutar ainda, de forma ainda mais ferrenha, né, para o quê? Para garantir, isso também que era vendido através de propaganda, né, isso que fazia com que, né, os pais deixassem que os filhos fossem, né, mandados embora e voltassem, muitas vezes, num caixão, né, porque a propaganda toda era essa, né, não, nós estamos defendendo o nosso estilo de vida e tal. E ele fala, e o resultado disso foram guerras cruéis, né, de extermina, extermina, exterminização? Extermínio, desculpa, né, que aqui está em inglês extermination. Guerras de extermínio, né, como a da Segunda Guerra Mundial, onde, né, você tinha, em alguns casos, quase genocídio mesmo, né, como foi no caso dos judeus, enfim. Então, ele fala, assim, é um pouco dessas armas, né, desse avanço de armas. Então, aqui ele cita, por exemplo, né, os submarinos polares, né, e os mísseis do submarino polar, né, que, ele fala, né, eles não podem ser, vamos dizer, encontrados, eles são submarinos atômicos, né, então eles vão a grandes profundidades. Eles falam, eles não podem ser encontrados na época, né, eu não sei se agora ele já tem, com satélite formas de encontrar esses submarinos de alta profundidade, a gente pode falar isso, né, parece um contrassenso, né, alta profundidade. Então, ele fala, assim, isso, por exemplo, né, você já tinha um avanço nessa corrida armamentícia da Guerra Fria, né, nuclear. Então, ele fala assim, olha, mais ou menos, ele fala, no final de 1960, os Estados Unidos vai ter aproximadamente 1.700 veículos, né, entre aviões e, né, e mísseis que vão estar voltados para o bloco soviético, né. Ele fala, mais ou menos, em 1970, ele fazendo uma projeção, isso irá crescer para 2.400, né. E ele fala, além disso, né, em 1970, basicamente, 650 desses serão mísseis polares nos nossos 41 submarinos nucleares, que não podem ser encontrados, né, em que eles podem eliminar qualquer míssel soviético de um contra-ataque soviético, vamos dizer assim, né. Então, ele fala assim, né, esse posicionamento dos submarinos, né, em áreas litorâneas, vamos dizer assim, né, que eles não ficam dependentes de serem lançados do território americano, por exemplo, né, mas você, então, pode botar um submarino ali no mar Ártico, né, bem próximo da Rússia, por exemplo, né, para que haja uma retaliação imediata, né, e isso força, né, por exemplo, aos soviéticos a negociarem, né, negociarem, né, um um acordo, né, com os Estados Unidos na Guerra Fria, né, apesar dos, vamos dizer, do projeto original soviético de o que atacar e devastar as cidades americanas, né, então, a União Soviética não consegue ganhar uma guerra nuclear, mesmo se eles fizerem o primeiro first strike, né, mesmo que eles forem os primeiros a atacarem, que eles tiverem, assim, uma vantagem de lançar o primeiro ataque. O que que a gente sabe hoje, né, a gente sabe que hoje, por exemplo, a Rússia, né, tá em vantagem, porque eles desenvolveram mísseis hipersônicos, né, mísseis que não conseguem ser interceptados porque eles são hipersônicos, né, essa corrida armamentícia, né, tem, pessoal, uma uma linha, né, que, de novo, né, as pessoas podem achar a teoria da conspiração, mas que esse arsenal nuclear tem sido, tava sendo criado, né, nessa desculpa, dessa dicotomia, né, dos Estados Unidos, da União Soviética, pra criar, na verdade, né, um número suficiente de armamentos pra deixar a população mundial, vamos dizer, quietinha e subserviente, né, então, no fundo, né, os governos, né, tava usando essa desculpa do inimigo pra fazer com que a sua própria população interna apoiasse a proliferação nuclear pra quando eles tivessem esse, e a gente nem sabe, né, na verdade, o número real, né, de armas que eles têm, mas que, no fundo, quando houver um governo global que a população não tenha, não tenha, não cogite, vamos dizer, de nenhuma forma se opor a esse governo global com armas táticas nucleares, né, inclusive, né, algumas pessoas, né, levantam a bola de que se eles realmente quiserem reduzir a população de uma forma drástica, né, claro que a gente tem a visão bíblica, né, que Deus está conduzindo a história, mas assim, na cabeça deles, se chegasse o momento que realmente eles quisessem reduzir a população, eles iriam pros seus bunkers, né, eles têm material genético estocado, né, de tudo, desde sementes ali no cofre lá na Noruega, até o banco de dados de genes mesmo que, por exemplo, a China já está fazendo, para, inclusive, recolonizar o planeta de uma forma controlada, né, não só de, no reino vegetal, no reino animal, né, não só na questão natural, mas também aí fazendo uma repopulação aí nos moldes do admirável mundo novo, né, onde você ia desenhar grupos populacionais como o alfa, beta, gama, então, nós elite, a gente vai continuar podendo se reproduzir, né, as nossas descendências, as nossas gerações, eles vão ser para sempre a elite, né, e o resto da população que a gente vai reintroduzir, só vai ser servo, né, só vai servir a gente, claro que a gente, né, a ideia, né, a gente já vai ter tecnologia para ter a grande maior parte produzida por máquina, né, por robô, e, né, o que a gente precisar de, que seja feito por população, a gente usa ali números limitados, né, de população que geralmente vão, já vão ser, já vão ter, já vão ter sido desenhados geneticamente, sem a capacidade de se reproduzir, vão ser basicamente estéreis, né, então a gente vai reproduzindo conforme a gente quer, em laboratório, né, não tem reprodução natural mais do ser humano a não ser dos nossos filhos, né, das nossas gerações. Ele fala, olha, por muitos séculos, né, desde o século nono até o século vinte, essa, esse poder ofensivo, né, dos sistemas de armas do ocidente, tornou possível com que a população se tornasse cada vez mais obediente em áreas cada vez maiores, né, e por um número cada vez maior de pessoas. Então, né, de acordo com isso, organizações políticas, tais como o Estado, eles têm sido, eles, né, essas organizações têm sido capazes de governar por grandes áreas territoriais, né, então, diferentemente de que a maior parte da, 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 da civilização humana, você tinha o que? Muitas vezes o chefe tribal, né, era uma, era uma liderança local, né, depois você tinha ali um vilarejo, né, você tinha, e aí, até mesmo o rei, mas quando a gente fala rei, pessoal, eram alguns, sei lá, alguns poucos vilarejos reunidos, né, depois tudo bem, impérios, né, mas ainda era assim, né, você tinha uma hierarquia ali que era diferente desse modelo estatal que a gente tem hoje, que você vê, por exemplo, no caso da União Soviética, eram milhões e milhões e milhões de pessoas debaixo de um, um controle central, né, uma vasta extensão territorial, né, pegava a Europa Oriental e toda, basicamente, toda a Ásia, né, nesse modelo, né, vamos dizer, o desenvolvimento político da Europa, né, no último milênio, né, nos últimos mil anos, tem sido, vamos dizer, milhares de áreas feudais, né, que se juntaram em algumas centenas de principados, né, e desses, né, principados, você tinha monarquias, dinastias monárquicas, né, e disso, finalmente, né, em mais ou menos 12 ou mais estados nacionais, então, ele tá falando assim, né, a progressão de como, ao longo da história, né, sistemas feudais viraram principados, de principados viraram, né, monarquias familiares e dessas monarquias em estados nacionais, né, então, um processo de aglutinação, né, esses estados nacionais, né, com o seu tamanho territorial, né, em centenas de milhas, né, foram à base, né, de uma forma considerável para o fato de que esses sistemas de armas do século XIX, fundados, né, em soldados cidadãos com suas armas de mão, né, e que fossem, vamos dizer, transportados por, né, estradas de ferro, né, e, né, eles transportados nos vagões dessas estradas de ferro, eles pudessem, vamos dizer, exercer força por centenas de milhas, então, outra coisa, né, antigamente, você, numa campanha militar, levava muito tempo, né, por quê? Porque basicamente era a pé, grande parte a pé, porque cavalo era só para a cavalaria, né, e para os oficiais, então, a grande parte dessas, ao longo da história, quando a gente lê, né, as invasões do, sei lá, do Alexandre o Grande, né, ou as guerras, né, as invasões romanas, depois as invasões bárbaras, era tudo a pé, levava muito tempo, né, então, você também, era mais difícil você manter um controle em regiões muito grandes, apesar, né, dos grandes impérios que a gente lê historicamente, mas ele fala assim, tudo isso mudou, né, agora você tem estrada de, né, de ferro, quando você leva ali, centenas, né, de soldados de uma vez, de trem, né, e avião, né, agora mais ainda, né, você tem, você consegue mobilizar, e no futuro, né, como a gente falou, mais ainda com drone, né, com robô, já tem, né, aquela chita lá, feita do Boston Dynamics, você vê avião, vai, o cara solta de paraquedas, o bicho cai ali numa caixa, já desmonta e já sai, né, então, cada vez mais, de certa forma, com avanço tecnológico, ele está falando, você pode controlar mais gente, né, em um território maior, assim, de uma forma mais rápida, né, em muitos desses casos, ele fala, é, é, esse avanço também, esse avanço também era, basicamente, dentro do campo cultural e linguístico europeu, né, ele está falando, então, de acordo com isso, se tornou fácil, vamos dizer, basear o apelo popular para, vamos dizer, se juntar a essa estrutura de Estado em cima do pensamento nacionalista, quer dizer, dos povos que tinham uma língua comum e uma cultura comum, né, então, ele fala muitos dos Estados, né, do que, dos principados, então, por exemplo, né, os principados germânicos ali, e isso que acabou virando Alemanha, por quê? Porque tinham a mesma cultura, tinham a mesma língua, né, a Itália também, os diversos principados ali na Itália, depois vira uma, um Estado, né, por quê? Porque, de novo, falam a mesma língua, né, tem a mesma cultura, então, ele fala línguas e culturas, né, elas, vamos dizer, convergiam em, em, em áreas, né, menores, do que aquelas que poderiam ser governadas, né, pelos sistemas de armas e de transporte que passaram a existir no século XIX, então, se antes, né, você tinha essa, uma coalizão muito determinada pela língua e pela cultura, com o avanço tecnológico, né, não necessariamente, você pode, vamos dizer, ele fala assim, você pode expandir mais, assim, o teu controle, em áreas que não necessariamente tem a mesma língua, é a mesma cultura, né, depois que a gente domina, a gente começa a implementar a nossa cultura, né, e a nossa língua, né, então, aqui ele cita, né, tais como, por exemplo, né, os bretões, né, os provençais, os bascos, os catalãos, né, os sicilianos, os ucranianos, então, ele está falando subgrupos, né, que durante um tempo resistiram, né, até um Estado maior, então, né, por exemplo, na Espanha, ele cita os bascos e os catalãos, né, então, até hoje, né, você vê, os bascos, eles, né, não querem fazer parte da Espanha, né, eles, eles falam, ah, não, nós temos uma cultura nossa aqui, a gente é diferente, mas, né, estão ali juntos, né, sicilianos, na Itália, mesma coisa, né, então, ele fala assim, olha, bem como, né, a tecnologia dessas armas de transporte e de comunicação, ele fala também em propaganda, né, pessoal, começou a ter uma coisa que antigamente era muito rudimentar, né, você começou através, desde que surgiu os meios de comunicação de massa, né, primeiro rádio, na verdade, primeiro, né, a gráfica, né, pra fazer jornal e panfleto, né, então, né, com o Gutenberg, né, a prensa, né, então, primeiro isso, mas depois, mais recentemente, rádio, né, e depois televisão, e depois, né, agora ele ainda não tinha na época, mas internet, então, o uso da propaganda, né, pra controle populacional, é, né, aumentou demais, então, ele fala assim, então, ele fala, né, se tornou possível, vamos dizer, quase que, exigir a obediência, né, de uma população, em vez de centenas de milhas, em milhares de milhas, né, numa expansão muito maior, né, e através de distâncias muito maiores do que aquelas ocupadas, simplesmente usando, né, grupos linguísticos e culturais, então, se tornou necessário, vamos dizer, a também, vamos dizer, atrair, né, ou, vamos dizer, apelar para, né, a, a fidelidade da população a esses, ao Estado, né, nessas bases, né, maiores, assim, do que simplesmente o nacionalismo, então, ele está falando, olha, também, em breve, vai haver uma transição do nacionalismo para grupos maiores, tá, por quê? porque agora a gente tem uma forma de conseguir implementar uma identidade que vai extrapolar o que eles querem fazer é isso, extrapolar a identidade nacional, né, então, o que antes, né, a sociedade crescia com esse entendimento de nação e de povo, né, não, eu defendo a minha pátria, a gente vai, ele já estava falando, né, conforme a tecnologia vai avançando, inclusive a parte de comunicação, de propaganda, também vai ser possível, vamos dizer, extrapolar, inclusive a própria identidade nacional, é o tal do internacionalismo, né, como no último vídeo que eu fiz, eu citei um trecho da biografia do David Rockefeller, onde ele fala, eu sou um internacionalista, né, eu me declaro mesmo, e com orgulho, né, então, ele fala assim, né, isso, por exemplo, né, isso surgiu o nascimento, né, na década de 30, em 1930 e também em 1940, essa ideia de blocos continentais, tá, e de estados ideológicos, que, vamos dizer, vão tomar o lugar de estados nacionais, então, deixa de ser, né, vamos dizer, a ideia de nação como o máximo denominador comum para uma ideia, uma ideologia, né, então, a gente passa a estar unido em torno de uma ideologia, como, por exemplo, a União Soviética, né, então, ele fala, olha, isso foi abraçado pelo Hitler, né, e também pelos japoneses, né, e de uma forma menos consciente pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, né, nesse padrão político, né, crescente de organizações políticas, tá, que competiram na Segunda Guerra Mundial, né, competiram para falar assim, né, que modelo que irá, quem que vai dominar? No fundo, né, quem estava, de novo, criando essa dicotomia eram os próprios banqueiros, independente de quem ganhasse, né, e, como a gente leu, né, muitas vezes eles evitaram, por exemplo, que houvesse uma vitória militar, porque naquela época ainda não era, por exemplo, no caso da China, né, como a gente falou, né, lembra, eles seguraram MacArthur, mas aí também tem trechos aqui que eu não li para vocês, que ele fala, inclusive, vitórias no Oriente Médio, eles quiseram, propositalmente, que algumas áreas ficassem não ocidentalizadas, para durante a Guerra Fria criar essa dicotomia, né, então eles falam assim, ainda não era a época de implementar, né, um governo global, vamos dizer assim, vamos, tem que avançar ainda, principalmente tecnologicamente, né, até chegar no momento certo da gente subverter essas polaridades, né. Então ele continua assim, olha, durante, né, esses desenvolvimentos tecnológicos, né, de guerra, conforme eles foram crescendo, as áreas que foram se tornando obedientes, né, foram cada vez crescendo, então ele fala, na época, por exemplo, já em 1950, né, o Alan Dules, né, que era o chefe da CIA, e outros, eles já estavam falando sobre um mundo de dois poderes, um mundo dividido em dois poderes, porque era exatamente o plano deles, né, eles falavam que era isso que eles queriam, né. Como se, ele fala, como se o consentimento do povo, do mundo inteiro, fosse ser obtido somente com dois poderes, porque de dois vira um, né, então, lembra, a gente, vamos pegar todo o processo histórico, então era o quê? A gente, o que esse processo histórico dos últimos 300 anos que a gente tem vivido, é exatamente dessa, né, de organizações políticas, né, modelos sociais serem cada vez mais concentrados, 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 né, pra desses últimos dois blocos virar um bloco só. Então, trazendo pra 2022, o que a gente, por exemplo, viu, tá vendo a esse sentido, né, a questão da OTAN, a OTAN cada vez mais avançando, 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 né, crescendo, 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 e aí você tem um outro bloco, né, que a gente, né, que eu já trouxe pra vocês também, toda a participação do Putin com o Fórum Econômico Mundial, né, como sendo basicamente discípulo do Harry Kinseger, então, a, como usaram guerra no passado pra, né, sempre, né, aquela coisa, né, solve coágula, né, dissolver pra coagular, e como, né, o Albert Pike escreveu pro Giuseppe Mazini que eles precisariam de três guerras, né, pra estabelecer o reino do anticristo, então, provavelmente, pessoal, essa é a próxima jogada, né, olha aqui, então ele fala assim, finalmente, né, num estado ideológico, né, se as mentes dos homens, né, assim, nesse estado ideológico, são as mentes dos homens os principais alvos, tá, então, como que a gente, é, vai conquistar a mente dos homens, né, vai conquistar a obediência dos homens, né, nessa forma ideológica, né, então, qualquer organização, né, ela está coordenando ambos padrões de relacionamento entre a população, né, e com o estado, através de ideologia e de moral, tá, eu incluiria aqui no moral, toda a questão fisiológica também, né, como o Bertrand Russell dizia, né, a gente vai fazer com que a população seja subserviente através de injeções, né, dieta, comida e leis, tá, então, quando eu falava às vezes comida, antes você podia falar comida, como que você vai controlar a população como comida? Com falta de comida, por exemplo, né, com o tipo de comida que promove, vamos dizer, né, uma mudança hormonal, né, tudo isso, pessoal, é, eles pensam nisso, parece piada, mas não, né, já li vários livros aqui pra vocês, delineando realmente como é essa implementação, não só o Julian Huxley falou, o Bertrand Russell, né, no livro Impacto da Ciência na Sociedade, como eu li pra vocês no livro do Império das Drogas, né, Indústria das Drogas, Aquela palestra que o Aldous Huxley, já velhinho, né, deu nos anos 60 na Califórnia, falando a mesma coisa, a revolução final é essa, né, de fazer com que a população não tenha nada, basicamente, né, não tenha nada e seja feliz, a gente vai conquistar isso com o quê? Com droga, com tecnologia, o que que o Yuval Harari tava dizendo hoje, né, sobre essa população inútil, porque a gente não precisa mais, né, de mão de obra pra, a gente já avançou tecnologicamente pra que, né, a gente tenha robô tudo automatizado fazendo os trabalhos braçais pra gente, então o que a gente vai fazer com essa população basicamente é isso, ele fala assim, olha, a única coisa que eu vejo é jogos de computador e droga, então drogar esse povo pra esse povo viver num mundo, né, num mundo artificial e bota eles no metaverso, bota no metaverso e droga eles até que eles morram, basicamente é isso, né, controlar, fazer com que eles não se reproduzam enquanto eles estiverem aqui, né, drogar eles e botar eles no metaverso até que eles morram, basicamente é, é isso, tá, e olha o que ele fala aqui também já, né, então, ele fala aqui também parte disso, né, dessa ameaça já nessa estrutura política, na época, também era o que? na existência de armas biológicas, tá, não é de agora, pessoal, então a existência de armas biológicas e químicas que também podem ser tão devastadoras quanto armas nucleares, né, e elas não requerem, vamos dizer, um sistema industrial tão elaborado, né, para a sua produção, quanto, ele fala, é mais barato do que arma nuclear, é mais barato a gente, né, fazer arma biológica em laboratório, tá, aí você fala, poxa, mas se essa elite, né, quer controlar a população, né, será que essa elite poderia usar essas armas biológicas contra a própria população que eles querem controlar? Será que eles podem chamar isso de pandemia para exigir a obediência da população compliance, que a população obedeça a eles? Junto com a estrutura de propaganda, doutrinar com medo essa população? Pense, pense aí. Então, aqui ele continua falando assim, olha, a vulnerabilidade da China uma ameaça biológica era muito grande, ele está falando sobre a guerra da Coreia e tal. Isso explica a histeria deles, né, na, vamos dizer, na guerra de germes, tá, aqui o termo é germ warfare, na guerra biológica que aconteceu, né, durante a guerra da Coreia, tá, eles falam que, inclusive, agora nos Estados Unidos, está tendo um surto do tal do Lyme Disease, que é uma doença transmitida por carrapato, que, pessoal, segundo documentos, foi desenvolvida em laboratório, né, exatamente para ser usada na guerra da Coreia, tá, e agora, do nada, está tendo um surto lá nos Estados Unidos, de novo, né, de, é, do que era Lyme Disease, com várias, né, outras variantes também, tudo transmitido pelo carrapato, então ele fala assim, o mundo, né, foi colocado em pânico, né, e, né, deveria ter sido realmente, né, a partir do momento que ele, entendeu que ele era vulnerável, de uma forma crítica, a tais armas, né, essas armas biológicas, então, o vírus, para a ferrugem do trigo, tá, preste atenção, então, armas biológicas, pessoal, não é só contra ser humano, por exemplo, você pode fazer uma arma biológica, o quê? Para atacar comida, para atacar, por quê? Porque se ataca a comida, você ataca a população, tá, ou, então, para, vamos dizer, a ferrugem, né, do trigo, ou também para o arroz, tá, são variedades especialmente virulentas, né, nesses tipos chineses de planta, então, basicamente, pessoal, é a base da alimentação mundial, né, é o quê? Trigo e arroz, tá, essa é a base, na Ásia, principalmente, né, arroz, mais ainda, né, então, pensa, literalmente, a base de carboidrato é o quê? Trigo e arroz, então, você tinha arma biológica desenvolvida especialmente para atacar a base, né, da economia mundial, né, então, isso poderia ser produzido em grandes quantidades facilmente, né, e com um custo basicamente menor de 40 dólares por pound, né, então, de certa forma, barato, tá, e se espalhado nos campos, né, no momento certo, né, do crescimento anual, do ciclo de crescimento anual, isso iria destruir até 75% dessas safras, tá, presta atenção, então, pessoal, se eles, né, por que que Jesus fala em Mateus 24 de fome, né, além de peste e além de guerra, fome, porque, de novo, né, se a gente quiser reduzir população, a gente reduz comida, né, a gente reduz comida, a gente reduz população, né, a gente reduz reprodução, a gente, né, a gente cria um caos social, e contra isso ele fala praticamente não há defesa, tá, então, em consequência, na consequência disso, vamos dizer, o ganho alimentar chinês iria ser cortado, né, de 2.200 calorias por dia para a pessoa, né, a um nível não quase acima do que de subsistência, a mais ou menos 1.300 calorias por dia. De novo, você quer impactar uma população, corta alimento dele, a população não vai ter força nem para lutar, tá, então, se os chineses tivessem permitido isso, eles iriam ter menos pessoas fortes o suficiente para trabalhar, né, e, então, para fazer com que o país continuasse funcionando e também no seu esforço de defesa, tá, tanto em áreas de combate quanto na área industrial, que, numa guerra, você tem que ter uma indústria ativa para exatamente fazer bala, fazer, né, continuar tudo que é destruído, você tem que estar ali fabricando, né, ao mesmo tempo para repor no campo de batalha, então, tanque, avião, né, então, ele fala, isso é fácil a gente se atacar nesse sentido. Então, se eles tentassem, vamos dizer, fazer com que esse, esse, esse suprimento de comida, né, fosse dirigidos para, né, vamos dizer, os exércitos, né, que seria, vamos dizer, indispensável para tentar numa guerra, né, fazendo, vamos dizer, um racionamento, né, sendo uma política estritivamente de racionamento de comida, né, isso não ia deixar muito para as crianças, para os idosos, para as mulheres, né, e eles iriam sofrer aproximadamente uma, 50 milhões de mortes, de desnutrição em um ano, tá, você fala assim, mas peraí, quem que calcula isso, quem que pensa nisso, quem que, quem que é tão frio de falar assim, olha, não tem problema, a gente, a gente vai criar um caos para fazer com que morram 50 milhões de pessoas em um ano, né, então, as forças armadas, né, de, que em grande parte são de origem camponesa, né, são camponeses, eles não iriam permitir esse sistema de racionamento para, basicamente, condenar as suas famílias nas suas vilas, né, então, no sentido, ah, tem esse racionamento, pra gente estar lutando, mas daí a minha família toda lá na minha, no interior, né, do, da província onde eu moro, todo mundo vai morrer de fome, então, provavelmente isso, né, não iria permitir e, e eles iriam se levantar contra o regime, especialmente se os Estados Unidos oferecessem, né, comida para os chineses, se eles oferecessem, né, após a rendição chinesa, né, eles iriam, aceitar comida americana e isso iria ser, vamos dizer, transmitido de grande escala para a população chinesa, né, como, olha, nós, né, viemos aqui como salvadores da pátria, usando, né, agora, o problema é que, né, o Mao Tse Tung fez isso com a própria população chinesa, né, então, ele está falando aqui, né, numa forma, se houvesse uma guerra, a gente sabe que, pessoal, de novo, eles controlam toda essa dicotomia, né, e o próprio Mao Tse Tung, ele implementou essa, 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 e hoje, até hoje, né, o Kim Jong-un faz isso na Coreia do Norte, né, pessoal, controla a população com comida, tá, então, é, obedeceu tem comida, não obedeceu não tem comida, e agora, na China, com o crédito social, agora, né, já tem uns anos, sempre lembro a vocês, assistam um vídeo que eu fiz em 2018 falando sobre o crédito social chinês, né, é a mesma coisa, né, e o que que o presidente do Alibaba acabou de falar, agora, com essa, com essa, a gente tem essa tecnologia, né, de controlar o que que as pessoas consomem, né, e vai ser agora pro ocidente todo, essa coisa, claro, que vai vir embrulhada no pacote bonito do aquecimento global, de salvar a natureza, do que, a gente vai controlar o que você come, né, o que você consome, o teu acesso, a partir do momento que a moeda digital for instituída, pessoal, né, esquece, tá, é exatamente o que a gente lê em Apocalipse 13, né, ninguém vai comprar ou vender se não tiver fazendo parte, né, desse sistema global de controle social exercido através da tecnologia, né, que a gente já tá vendo alguns sinaizinhos aparecendo, mas que vai ser ligado com a adoração da besta, né, com a adoração do anticristo, a adoração desse líder, né, como hoje, já na Coreia do Norte, né, tem estátuas, né, do Kim Jong-un e do pai dele, né, que o povo tem que se dobrar ali e basicamente adorar, né, isso, a Bíblia diz que vai acontecer, né, então, ele fala assim, os interesses que convergem desses dois superpoderes, eles surgem, em grande parte, por outros dois fatores também, né, esses interesses em comum incluem, né, uma grande variedade de itens, tais como, vamos dizer, restringir a proliferação de armas nucleares em outros estados, vamos dizer assim, então, não, a gente tem que coibir outros países de terem armas nucleares, né, só a gente detém a arma nuclear pra gente, né, ficar nessa dicotomia, pra gente ter o controle do jogo, né, estabelecer restrições, né, econômicas de nações neutras, olha só, então, como que a gente controla nações neutras através, principalmente do FMI e do Banco Mundial, a gente endivida esses países, né, a gente atrasa o desenvolvimento desses países, né, como o próprio Harry Quincy, nos anos 70, tinha um documento especificamente falando sobre os países do terceiro mundo, Brasil incluído, como, falando assim, olha, basicamente a gente vai fazer o máximo pra manter esses países subdesenvolvidos, né, pra que eles não tenham uma industrialização, pra que basicamente sejam países de commodities, né, países que só vão, os recursos vão ser naturais, né, pra extração mineral, pra petróleo e grás, pra alimento, né, serem, né, celeiros do mundo e tal. então, continua, né, especialmente em recusar a permitir com que uma superpotência, vamos dizer, entre em conflito com a outra, tá, terminar com os testes nucleares, e, vamos dizer, retardar um pouco a corrida espacial, né, vamos dizer, essa dominação cada vez maior das Nações Unidas, tá, em uma maioria de países, dos países menores e países também atrasados, né, então, tudo isso, eles estavam, né, implementando durante esses anos pós-guerra, né, reduzir a explosão populacional, pessoal, nessas áreas atrasadas, tá, isso aqui que eu achei muito interessante, tá, então, aqui ele deixa claro a questão da redução populacional, tá, então, vamos dizer, vamos atrasar, só que em vez de ele falar redução populacional, ele fala, vamos atrasar a aceleração, a explosão populacional, né, nessas áreas atrasadas, nessas Nações atrasadas, na verdade, é, não é só deixar com que, né, cresça os países, cresça a sua população, mas, reduzir mesmo, né, então, ele fala, em ambos, essas ambas superpotências, né, você tem, vamos dizer, experts treinados e técnicos, tá, então, aqui é um, é um, onde ele fala um pouco da tal da tecnocracia, né, então, a gente tá falando, olha, no futuro, né, nesses países que, nesses países líderes, que na verdade, depois vão se juntar num só, você vai ter, o que? Você vai ter experts, você vai ter técnicos, né, como consequência do processo educacional, e eles vão, pessoal, tomar o lugar de pessoas públicas, de figuras públicas, tá, então, qual que é o plano? É cada vez mais, o processo eleitoral ser substituído, pessoal, como já tá acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, e durante essa pandemia, muito disso foi já implementado, você teve presidentes, se dobrando ao que? A opinião de experts, por exemplo, na área de saúde, então, na desculpa da pandemia da área de saúde, é isso que o, 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 a lei, né, para próximas pandemias, que no caso de uma próxima pandemia, eles vão ter ingerência sobre o país, independente de congresso, eles não vão precisar de aprovação de congresso, de senado, de nada, tá, é isso que eles querem, e aí vai ficar na mão do que? De experts, de técnicos, né, então, eles vão, essas figuras, eles vão tomar o lugar, né, eles vão substituir as figuras políticas, tá, é isso aí, pessoal, né, tudo isso lembra, né, o que ele fala, é o futuro em perspectiva, né, o que que vai, o que que, né, ele já estava falando, né, o que que vai acontecer, então, ele fala assim, olha, quando os nativos africanos, eles se encontram para disputar questões políticas em batalha, isso não era como no caso da Europa, um conflito de forças militares para resolver uma questão, mas era uma oportunidade para entidades espirituais, tá, para que essas entidades espirituais decidissem as questões, então, de novo, o que que é muito interessante, né, num livro desse, com um acadêmico como esse, né, como o Carol Kriegel, um cara que simplesmente foi professor de presidentes, é interessante como ele cita alguma coisa que a gente, né, tem uma visão bíblica, a gente acredita também, né, pessoal, quantas vezes na Bíblia, por exemplo, Daniel, né, orando, para que, né, Miguel viesse, não, desculpa, que Gabriel viesse, que daí, quando o Gabriel vem, fala que o príncipe da Pérsia, quer dizer, então, que, vamos dizer, que territoriedades, né, você tem seres espirituais que controlam territórios, né, isso é o, é a visão bíblica, né, da nossa realidade, e aqui ele está, de certa forma, falando isso também, né, então ele fala, tão logo, né, algumas baixas aconteçam em algum dos lados, né, isso era tomado como uma indicação de que, que esses espíritos, eles tinham, vamos dizer, feito, tomado uma atitude, né, contra o adversário, né, e da mesma forma, né, conforme as vítimas, né, de um lado, eles fugissem, né, eles abandonavam o campo de batalha, né, isso determinava o quê? Então, uma supremazia dessa entidade do povo adversário, né, então ele fala também, da mesma forma, acontecia num sistema judicial medieval, né, tanto em batalha, né, ou num processo, não era, vamos dizer, um esforço para resolver uma disputa através da força, mas era uma tentativa de dar a uma entidade espiritual, a oportunidade de revelar a sua vontade, tá, ele fala, isso pode parecer uma coisa, uma viagem, né, far-fetched, assim, uma coisa, uma viagem, né, uma loucura, esperar com que o nosso estado sucumba, né, a introdução de questões religiosas, mágicas, ou influências espirituais como essa, mas ele fala, não pode haver nenhuma dúvida que pressões sociais como as que eram usadas para influenciar, né, na China, possam se tornar também influentes em nossas estruturas de poder no futuro. Então, o que ele está falando, pessoal, né, ele está falando que, ao longo da história do homem, havia esse entendimento que havia algo além, havia uma influência sobrenatural ou metafísica, né, em questões de geopolítica, inclusive, né, então, ele está falando que isso pode parecer viagem, falar que no futuro, né, na nossa sociedade pós-iluminismo, né, nossa sociedade racionalista, que a gente volte, possa, vamos dizer, que isso seja introduzido, né, na nossa sociedade, esse entendimento de questões religiosas, né, ele fala mágicas ou espiritual, ou influências espirituais, tá, ele fala que isso é possível que isso aconteça no futuro, tá, interessante, né, pessoal, interessante, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui, tá, vamos encerrar, pessoal, o vídeo de hoje, então, a gente, aqui vai, mais um vídeo a gente encerra, com certeza, tá, então, caminhamos já mais um pouco aí, é, muito interessante, né, eu acho, de novo, eu estou lendo, pessoal, né, o livro tem mais de 1300 páginas, eu estou lendo pequenos trechos que eu selecionei para vocês, né, porque senão, tem realmente o resumo do resumo, mas, dá para a gente ver, indicadores muito interessantes, assim, do que ele fala, né, e no final, pessoal, corroboram o que a Bíblia diz, né, cada vez mais, eu acredito que vai ter uma reintrodução, né, através de ciência, o que já está acontecendo, né, de física quântica, a gente já está vendo gente do Vale do Silício falar na religião, da inteligência artificial, né, então, tudo aquilo que eles, né, implementaram recentemente, até recentemente, eu digo, pós-iluminismo, para secularizar a população, né, para dominar a população, então, né, a gente, vamos dizer, é basicamente um processo longo de substituição, simplesmente, de um padrão religioso, por outro padrão religioso, né, a tradição judaico-cristã, que vinha no ocidente, principalmente, até o iluminismo, né, a gente tenta interromper isso, a gente introduz todo um, né, uma secularização na sociedade, né, para controlar, e, depois que a gente já avançou tecnologicamente, a gente já tem aí o controle, né, tem essa estrutura tecnológica, né, para o controle do indivíduo, né, um controle social tão grande, a nível de controlar o indivíduo, o próprio indivíduo, né, aí a gente consegue começar a reintroduzir, né, uma nova religião, que na verdade é uma religião muito antiga, que é um, que é um novo paganismo, né, através do que? De drogas, por exemplo, né, quantos estados já estão aprovando o uso de alucinógenos de forma terapêutica, né, alucinógenos que, né, todos, se você entrar no YouTube, você vai ver as pessoas falando que tem encontros com entidades sobrenaturais, né, então, a física quântica falando de outras dimensões, né, cientistas falando de seres alienígenas, de civilizações avançadas, que eles, né, como no último vídeo que eu fiz, assista lá, já falando, ah, esses seres, eles poderiam, vamos dizer, vamos dizer, alterar as leis da física, eles poderiam controlar as leis da física, basicamente, pessoal, é o que? É o mundo sobrenatural se impondo no mundo natural, eles já estão trazendo essa, já estão trazendo a narrativa, já estão preparando o consciente em coletivo das pessoas, para quando chegar o momento, eles introduzirem essa nova religião, essa falsa religião, então, é basicamente isso, a gente tira o conceito judaico-cristão durante um tempo, né, doutrina, 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 seculariza, seculariza, hedonismo, hedonismo, e aí, em um momento determinado, quando a gente, né, quando a gente quiser, a gente introduz aí uma falsa religião, basicamente que ele falou, olha, não duvidem, né, que no futuro, esse controle, né, que um controle social possa ser exercido através de religião, ou de mágica, ou de questões espirituais, e se você ouvindo isso, está entendendo, que fala assim, então, eu tenho que me posicionar, e é hoje, não é, não deixa para depois, pessoal, porque a Bíblia fala, né, que vai haver aí um grande engano, tá, quem não, quem não tiver, né, um relacionamento com Deus estabelecido, forte, individual, conhecer a Bíblia, né, conhecer a verdade, a verdade vos libertará, a probabilidade de ser enganado é gigante, a gente viu durante esses dois anos da pandemia aí, que grande parte da população, sabe, doutrinado pelas, né, pela, pela rede social, pela mídia, né, pelo bombardeamento da mídia, né, como, sabe, até agora ainda tem pessoas, né, que estão nesse estado de medo, ainda as pessoas continuam vivendo um estado de medo, então, sabe, imagina se um dia as pessoas acordam e de novo, né, vê aí um, sei lá, uma nave, né, no céu, tipo Independence Day, o pessoal vai pirar o cabeção, né, então se você não conhecer a verdade, hoje você não tomar essa decisão, vai ser cada vez mais difícil, isso, então, como que a gente toma essa decisão, de, não, eu quero estar com Deus, né, eu quero ter certeza que eu estou com Deus, que eu estou do lado de Deus, né, é fazendo uma oração, é uma decisão interna, dentro do teu coração, que você manifesta ela, você expressa ela, falando, né, através da, é o logos divino, né, é o verbo, então, vamos fazer essa oração, coloca a mão no seu coração e ora comigo, fala, Senhor Jesus, obrigado, porque hoje é o dia da minha salvação, pai, hoje é o dia que eu entrego a minha vida a ti, que eu entendo que eu preciso me arrepender dos meus pecados, que eu peço a ti perdão por tudo aquilo que fazia separação entre eu e ti, pai, eu me arrependo, eu peço, me perdoe, Senhor, dos meus pecados, eu peço, me lava com o teu Espírito Santo, com o teu sangue derramado na cruz do covário, eu convido o teu Espírito Santo para entrar no meu coração, vem fazer morada em mim, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida, eu te confesso, Senhor Jesus Cristo, como o meu único, suficiente Senhor e Salvador, tu é o meu Deus, eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro, me sério com o teu Espírito Santo da promessa, pai, te louvo, pai, porque hoje eu faço uma nova e eterna aliança no teu sangue, Senhor, na autoridade do teu nome, pai, e toda aliança antiga que eu fiz com as trevas com o mal, deixa de existir a partir de hoje, eu te agradeço pai, pela tua graça, pela salvação, e pelo teu propósito na minha vida a partir de hoje Senhor, pela direção que tu vai me conduzir, a partir de hoje, em nome de Jesus pai, amém, amém, se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia diz que você passou da morte para a vida, amém, então, você tem que conhecer ela, então, compra uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma disciplina de leitura, de oração diária, tá, e claro, você tem que estar também dentro do corpo de Cristo, com pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, vão estar junto com você, que tem o mesmo espírito que você, o mesmo espírito que habita em você, habita ao redor do mundo, em todos aqueles que se entregaram, que confessaram a Jesus também, esse é o corpo de Cristo na terra, e claro, tem que ser uma igreja que pregue essa doutrina, é uma igreja verdadeira, então, sempre falo, uma forma fácil, um teste fácil, é perguntar se eles acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem, qualquer coisa além disso, agradeça, e vá buscar uma igreja que pregue realmente, o sacrifício de Jesus, porque senão não tem salvação, pessoal, senão a salvação é ineficaz, se não acreditar que Jesus é 100% Deus e 100% homem, muito bem, então, novamente, eu lembro a vocês aqui dos meus quadrinhos, tá pessoal, vale a pena demais, muita informação, personagens incríveis, você ri, você chora, é como cinema gráfico, é um cinema em forma de papel, então entre em contato, com certeza você vai gostar, tá bom, é isso, Deus abençoe, uma excelente semana para vocês, até a próxima, tchau. Tchau.